Cheiro de pneu queimado, oito rato, destravando, aburado, alfurado Cheiro de pneu, dezenove, torrado, tu parou pra destravar Quero contenção do lado Cheiro de pneu queimado, oito rato, destravando, aburado, alfurado Cheiro de pneu, dezenove, torrado, tu parou pra destravar Quero contenção do lado Cheiro de pneu queimado, oito rato, destravando, aburado, alfurado Cheiro de pneu, dezenove, torrado, tu parou pra destravar Quero contenção do lado Leote! É isso que é pra falar? Pra falar de novo Cheiro de pneu 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 Legenda Adriana Zanotto